A gente começa o programa de hoje falando do universo pet, com a chegada do fim do ano e aquela agitação normal de Natal, as festas, viagens, como é que ficam os nossos pets. Existem várias situações onde devemos ter atenção a eles. Para falar sobre o assunto, nós estamos conectados, deixa eu chegar pertinho aqui, nós estamos conectados com o veterinário Jairo Nunes. Boa tarde, seja bem-vindo ao Vermais, Jairo. Olá, Gisele, tudo bem? Boa tarde, boa tarde, telespectadores. Sempre é uma honra poder participar do programa. A honra é nossa. Agora, Jairo, para começar, que cuidados devemos ter com os pets, por exemplo, na hora da ceia? Nem todos os alimentos eles podem ingerir, mesmo que seja só um pedacinho. Com certeza, né? E o grande problema disso é que sempre tem os pais, os avós, que querem dar um petisquinho ali para os nossos animais lindos. Só que nós temos que lembrar que muita coisa, várias coisas, na verdade, são tóxicas para eles, principalmente uva. Uva pode gerar problema renal, caroço de cereja, né? Isso produz, do metabolismo deles, um produto tóxico chamado cianeto, que isso interfere na oxigenação dos nossos bichinhos. Além de outras coisas, panetone, lembrando que panetone ali é doce, tem chocolate, chocolate tem composto tóxico. Então, a gente vai desde alterações neurológicas, como convulsões, até alterações gastrointestinais, como diarreias, vômitos e até náuseas. É, então você citou exemplos de coisas que são bem características na hora da ceia, né? E é principalmente a visita que acaba dando, né, gente? Então, visitas, não dê nada para o pet, né? Para o dono da casa, por favor. Muito, muito legal. E olha só como prejudica. E tem também, é preciso atenção, com a bebida alcoólica, já que é comum em festa derrubar a bebida por aí, vai derrubando, assim, né? Daqui a pouco o pet vai lá e dá aquela lambidinha. Tem que cuidar também, né? Com certeza. E os pets, eles têm praticamente as mesmas papilas gustativas do que nós. É por isso que, né, principalmente os cães, mas até falando, são onívoros, né? Porque eles comem de tudo. Porque eles têm essa sensibilidade do sabor. Só que o grande problema é o quê? Que a ingestão de álcool, assim como para nós, em altas quantidades, se torna muito ruim para eles também. Então, todo esse álcool é metabolizado no fígado, gerando desde alterações. No fígado mesmo, alterações hepáticas, alterações respiratórias e convulsões. Tá? E isso é uma urgência, pessoal. Aí você vai ter que levar o seu, sair da sua ceia, tá? Você pode até levar o seu animalzinho a óbito. Então, tem que tomar muito cuidado nesse momento. Então, outra dica importante. Cuidado também com isso, gente. Cuidado. E quanto à decoração de Natal? Isso é importante também, né? Quais os riscos? Porque a gente tem tantos elementos, né? E daqui a pouco o seu pet vai lá, pega um pedacinho quebrado ali, come, outra coisa. Quanto à decoração, doutor? Eu queria saber de ti. Quais são os cuidados? É sempre bonito, né? Todo mundo gosta de decoração. Isso não tem nem o que falar. Quem não gosta? Qual o grande problema que nós temos? É que eles, quanto mais decorada essa árvore, melhor pra nós e pior pra eles. Porque eles vão brincar. Pisca-pisca chama muita atenção. Assim como chama a nossa atenção, chama a atenção deles. Eles não sabem qual é a primeira atitude, principalmente do cão. Vai morder. Vai morder, tem fio, ele pode tomar um choque. Aquela lâmpadazinha do pisca-pisca, ela vai quebrar. Lembrando que isso é algo, né? Pérfuro cortante. Então, ele vai ingerir isso. Vai gerar ruptura, muitas vezes, do estômago, desôfago, tendo que passar por uma cirurgia. Outra coisa importante é o quê? São aquelas bolinhas de efeito, né? Que o gato faz muito de brincar. Começa a dar tapinha. Aquilo é da tapa, só que é muito frágil. Aquilo quebra, principalmente quando cai no chão. E ele também pode ingerir. Gerando complicações graves, tendo que passar por uma cirurgia. Então, nós temos que ter muito cuidado. Então, assim, ah, Jair, o que eu faço? Então, não significa que eu não posso ter árvore, eu não posso ter nada em casa? Não, claro que pode. Só que você vai com o tempo, tá? O Natal é em dezembro. A gente vai lá desde outubro, já coloca árvore. Vai colocando o pisca-pisca, já para ir adaptando como se fosse uma forma de adestrar esses animais. E outra forma é botar brinquedo para eles, para tentar distrair e tirar aquela questão da árvore, do pisca-pisca e da bolinha. Muito bom. Muito boa a dica essa. Vou fazer também lá em casa, porque tem meus filhos que quase a mesma coisa, viu? Montei a árvore, daqui a pouco desmontaram tudo para brincar. Se tu vai fazendo devagarinho, eles vão se acostumando, né, gente? Uma ótima dica, anotei aqui tudo também. Bom, agora, com relação, tem uma outra situação também que incomoda bastante. Eu já vivenciei isso. Eu tive um pet que acabou tendo problema com fogos de artifício, gente, na virada do ano. Então, e os fogos de artifício que são comuns nessa época? Como acalmar os bichinhos, né, que têm medo? Na verdade, quase todos, né, têm algum tipo de situação com isso, né? Com certeza, Gisele. O que é o ideal? O ideal é colocar ele em um local que ele já conheça, né, é óbvio, porque senão, dependendo do armazenho, ele vai destruir tudo, vai ficar muito mais agitado, excitado. Colocar num quarto da casa, que seja distante, ou numa edícula, não tranque ele no banheiro, porque senão ele vai destruir todo o banheiro, lembrem disso. Mas um quarto com comida apropriada, com água apropriada, é que tem um pouco mais de silêncio. E o que que acontece? Acontece, hoje existem, né, você pode colocar na sua caixinha de som JBL, músicas para acalmar pets. Você coloca no YouTube, né, não estou fazendo propaganda, você coloca lá, então você consegue deixar o seu animalzinho um pouco mais calmo. Ah, boa dica, né, as tecnologias vêm ajudar, botar com uma caixinha de som, né, uma televisãozinha ali bem legal, tem até umas páginas bem interessantes, né, que são próprias para os animais, né, Jair, é muito interessante. Com certeza. E essa época também é onde costumamos receber visitas, né, dá para adaptar também os pets na chegada, para não estranhar, tanto se a gente for uma visita e levar o nosso pet, como também receber em casa. Isso, com certeza. Então, essa adaptação se torna ao quê? Deixar ele em um ambiente mais silencioso, tá, esse é o ideal. Porque se um animal quer adestrado, beleza, né, ele já vai estar apto ali, vai estar muito mais tranquilo. Mas ele está tranquilo, cinco pessoas, seis, matau geralmente, né, 15, 20, 30, é, claro que nós estamos falando de um caso a parte agora, pandemia, né, pessoal, mas, enfim. Então, o que que acontece? O ideal é deixar ele em um cômodo silencioso, tá, para ir adaptando, ou espalhar o brinquedo pela casa para tirar essa distração dele. Para ele começar a fazer, brincar com aquele brinquedo e não, né, pegar aquela atenção de ficar com aquela quantidade de pessoas em contato, em chamo, em berro, em música alta e tudo mais. Sim, é. Jairo Nunes Balsini, veterinário, muito obrigada, foi ótimo, ótimo. Feliz Natal para ti, tá bom? Igualmente, Jairo, eu que agradeço, tá? Valeu, beijo no coração, dicas anotadas, hein, pessoal, comportamento aí dos pets, ok.